GDM Brando Chic Amor, será que podes me abraçar, e me beijar, e me dar amor, a te dizer eu te quero mais, te quero mais até o fim, será que eu não mereço ser tão feliz, vem me dar carinho ao amor que eu sempre quis. Telefona, 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 por favor, na te dizer eu estou aqui, 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 Brandon, antes de comer a carne, primeiro é o ouro Hoje é carne fresca, você me deixa louco Depois dessa noite te darei meu sobrenome Que Deus te ama, ninguém se para Já estou a jejuar, para que esta mori Durir para sempre, hoje o corpo está amado Em nome de Jesus, está esmalar que não é Brandon Shiki, assim se caba na cita Telefona, 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 por favor Pai te dizer, estou aqui, estou aqui, te espera Telefona, 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 por favor Para te dizer, estou aqui, estou aqui, te espera Espera, espera Espera Para te dizer, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui Para te dizer, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui Para te dizer, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui